Fala aí pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo de ARK no canal. Eu e o meu Wyvern estiloso aqui, hoje a gente está sobrevoando a região do Obelisco Vermelho, né? Porque olha o que está acontecendo ali, ó. Tá, 19 rexzinho nosso, em posição de batalha, já para ir dar sequência àquela nossa série de vídeos solando os bosses do ARK. Como eu falei para vocês, o que falta para nós é solar o macaco, a aranha, ambos no hard. A aranha eu não sei se vai ter jeito de a gente matar, porque ela tem vida demais, né? Mas hoje a gente vai lá para tentar matar o macaco no modo hard. Ou seja, agora a nomenclatura mudou, né? Tentar matar o macaco no modo alfa. Por que que eu estou indo com 19 rex? Pela seguinte situação. Nós estamos aqui então com o nosso amigo Tamina, que nos forneceu os tentáculos de Tussoteltz e as vértebras de Bronto, que era o que eu não tinha. E ele está indo com esse raptor aqui, porque eu vou precisar de um auxílio no sentido de que ele vá correndo na frente lá e tente prender o macacão lá no lado de cima. Porque o macaco é muito rápido no modo hard e se ele descer ali para baixo, onde tem aquele abismo, né? Os rex podem cair lá embaixo e eles vão para o limbo, eles se perdem. Então, beleza, por isso nosso amigo Tamina está dando essa força para nós aqui. Então, vamos lá acionar o bichão. Vamos lá então, Tamina. Vamos acionar aqui, vamos cuidar para não errar, né? Alfa. Falou, valeu. Os nossos rex estão com a nossa cela protegida. Não é o nosso exército top dos top. Mas mesmo assim, eu não estou indo lá para brincar, digamos assim, né? Hoje eu quero matar ele mesmo. Não é para descartar eles, não. Vamos ver o que a gente consegue trazer de volta. Enquanto a gente não chega lá, não esqueça de deixar seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar a fortalecer a nossa comunidade aqui. Chegando lá, dois segundos, um segundo e chegamos. Pelo menos vamos também descer, né? Ficou preso Tamina lá. Vamos ver se o macacão não se apresentou ainda. Tomara que nenhum rex tenha caído. Depois eu vou ver só no vídeo se alguém caiu lá. Tamina está indo então. Vamos esperar ele ir lá. Beleza, momentos de tensão. O macacão está lá. Agora a gente pode seguir. Trazer eles até aqui. Cuidar para não levar pedrada. Aqui na escada, ninguém cai. Beleza, agora vamos dar um sub-ataque em meu alvo. Agora vamos dar um tiro nele. Vai lá, rex. Todo mundo, cuida a pedrada. Agora vamos ver se a gente consegue correr por cantinho lá rapidão. Aqui, não estou vendo se eu estou a levar pedrada. E vamos assistir a batalha. Sempre cuidando daquela pedra lá. Se você tomar uma pedrada daquelas, é instant kill. Beleza. Eu vim com uma sniper bosta aqui, só para... Olha só, cada soco dele... 911 de dano nas rex é bem complicadinho. Está ficando complicado. Vamos ver se vai dar. Mas já está com mais da metade da vida morto. É muito, muito importante. Já morreu um rex meu. É muito importante você ter selas boas. Não adianta você vir com um selas ruim aqui. Porque daí os seus rex morrem rapidão. A vitamina está vivo. Vai dar para matar ele de boa. Por enquanto morreu só um rex. Pelo jeito eles não... Ah, estão bem machucadinhos. Morreu mais um agora. Mais outro. 3 dos 19. Mas está indo. Já vai dar certo. Vou tentar recuperar as selas depois. 2, 4 rex. 5 rex. 6, 7. Eu estou ficando me santo a ficar preocupado. Vamos ajudar aqui. Se não der vai ser por muito pouco. Tem alguns rex ainda. Vamos lá, galera. Matem esse bichão aqui. Ele está quase indo. Vamos lá. Vai lá, vai lá, galera. Está aqui. Sobrou 2, 3 rex. 1 rex. Não acredito que vai ser por detalhe. Sobrou 1 rex só. Deu errado. Mas vocês viram que foi por detalhe. Detalhe, detalhe. Bom, agora eu vou morrer. Então, eu vou perder todo o meu loot. Beleza. Mas olha só. Com o quanto de vida que ele ficou. Ui. Tem um macacão aqui. Não trouxe espada. Ah, eu tenho minha pike aqui. Morre, maldito. Pedra. Onde está a pedra? E ainda vai ter uma atualização. Lag. E eu acho que eu vou acordar morto. Olha só, pessoal. Quanto de vida que faltou para a gente matar ele. Que coisa. Eu acho que eu tomei decepia. Tchau para vocês. Vamos tentar correr, mas eu acho que eu vou morrer. Vamos lá. Corre, Slipper. Tenta ficar vivo o máximo possível. E veio o bicho atrás de mim. Uhul. Vamos prolongar esse vídeo aqui. Pelo menos para vocês dar risada. Já que deu ruim. Pega a cela. Pega a cela. Isso. Foge, Slipper. Ele está atrás de ti. Estou escutando o barulho. Corre, Slipper. Corre. Vamos lá. Vai, pula para baixo. Não, ali. Ele está ali. Foge. Ele terminou a estamina. Olha a pedra. Se abaixa. Ah, e agora eu faleci. Pessoal. Bom, eu acho que eu consigo recuperar as células ainda. Vou spawnar rápido aqui para pegar aquelas duas ou três células que estão no meu inventário. Mas foi por detalhe. Deixa eu ver se eu consigo pedir para o Tamina ver quanto que sobrou de vida nele. E se eu consigo recuperar as minhas vidas antes que o Tamina morra e fique... Consegui pegar meu loot dos celas. Beleza. Está tranquilo, então. Só vou... Ah, não dá tempo. Ele não consegue correr, né? Mas, beleza. Então, pessoal. Esse foi o vídeo, então. De a gente tentando matar praticamente sozinho o Mega Pitecos. Não deu certo, né? Mas vocês viram que foi por detalhe. Se eu tivesse, digamos assim, levado os 20 hacks, de repente eu tinha conseguido. O server também está para reiniciar, então parece que tudo se ajeitou para dar errado, né? Mas não tem problema. A gente vai lá de novo. Estamos se preparando para isso. E ainda vamos matar ele no modo hard sozinho. Um abraço para você que assistiu até aqui. Um abraço do Slipper. Até a próxima. Deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. Um abraço. Até a próxima. E fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintal